Esse é o Volkswagen Polo Sedan 2004-2005 e é um belíssimo exemplar de um carro econômico, um carro barato de comprar, barato de manter e que o mercado nunca gostou muito, sabe-se lá porquê. Isto porque se você pesquisar aí o Gol do mesmo ano com o motor 1.6, o Gol vai ser mais caro que o Polo. As pessoas na época simplesmente não gostavam do Polo quando ele era zero, o que é muito bom hoje no mercado de usados, porque você pode comprar um carrinho desse por um valor bem em conta. E por ser um projeto gringo, é um carro bem completo, bem acabado, bem fora e bem diferente dos padrões atuais, Volkswagen. E no vídeo de hoje a gente vai ver exatamente tudo isso, vamos falar da motorização 1.6, vamos falar aqui do porta-presuntos, do espaço interno, lista de equipamentos. É claro que a gente vai levar esse carro aqui, dar um rolê e ver qual é que é, porque se você aí está procurando um carrinho de entrada ali, tem ali na base dos 20, um pouquinho menos, um pouquinho mais para gastar, esse aqui é o carro que você obrigatoriamente precisa conhecer. E não tem lugar melhor para a gente começar do que aqui, a frenteira do Polo. Eu acho a frenteira bem bonita aqui, né? E temos aqui os icônicos faróis redondos, Mercedesinhos, né? Eu acho bem bonito, pessoal. Esse farol aqui divide a opinião de um jeito na internet que é engraçado. Ou o pessoal ama ou acha feio. Depois ele sofreu lá em 2007 um facelift, né? E virou um farol, assim, coisa única. Mas eu gosto desse daqui, acho que tem a sua certa personalidade. Vamos falar da motorização. O Polo era oferecido com o motor 1.6, para mim o melhor, é o mais equilibrado ali. 2.0, claro, muito mais forte, mas também mais beberrão. E 1.0, esquece 1.0, tá? Tipo assim, esquece. Porque 1.0, além de ser fraco para o peso do carro, também era aquele 1.0 problemático. E também ele era básico, não tinha ar-condicionado. Então, se você comprar, vai ser difícil revender. Vai ser meio bucha, tá? Vai no 1.6 que é sucesso. E no 1.6 manual, porque alguns modelos mais antiguinhos, mais novos, aliás, perdão, vieram com o famoso iMotion. Esquece. Manual que é sucesso. E abrindo aqui, então, o motor, temos acesso ao coração da fera. Motor é a 111 1.6, aspirado com correia dentada ainda. Não temos manta acústica. Que mancada, dona Volkswagen. Mas, ao mesmo tempo, temos braço pantográfico. Confesso que eu não entendi muito bem essa conta que a Volkswagen fez. Esse ano aqui, apenas a gasolina. Posteriormente, ali, 2005, 2006, ele vira flex. Vamos aos números. São 101 cavalos e 14,3 de torque a 3.250 giros. E, com o peso de 1.104 quilos, 10 a mais, que só sogra depois da feijada, tem uma relação peso-potência, ali, de 10, 10,5, 10,6 quilinhos para cada cavalo. E garante um 0 a 100, ali, mais ou menos, na base dos 11 segundos. Mais rápido do que o Ford Territory. Motor bem confiável. Motor que não costuma dar problema. E, se der, você encontra a peça até na padaria. Suave de manter, assim que eu gosto. E é isso que chegamos aqui na belíssima traseira do Polo. Somos brasileiros e gostamos de traseira assim. Eu acho que o Polinho Sedan tem uma traseirinha bem simpática. A lanterninha aqui invadindo. Eu curto. Vamos abrir o porta-mala e falar dos seus 432 litros. Lembrando que você pode abrir no controle também. Olha o que temos aqui. Não acredito. Braços pantograços. Até para o porta-mala. Loco. Loco. Eu, se me falar, falo, só acredito vendo. Eu vendo. Eu não acredito. A tampa do porta-mala também é forrada, louco. E o porta-malas também. Todo forradinho. Você não vê lá, tem lugar nenhum. Aqui onde você tira e coloca a mala, também é forrada. Só não vai ser forrado ali, como se fossem as costas do banco de trás. Mas tudo bem. Que qualidade quando o Volkswagen quer, Volkswagen faz. Ou será que é uma diferença de projeto? Porque esse carro é gringo. Aqui para a gente é só o resto. Será que é isso? Pode ser. O step não é canelinha. É aro 15. Das mesmas medidas das rodas. Liga leve aqui de fora. Aro 15. Não temos freio a disco nas quatro rodas. Só lá na frente. Mas já era de esperar para o ano e também para o peso do carro. Não é não. Dá para você levar aqui uns quatro presuntos. Que eles vão no conforto. Lucão. E o hatch? Bom, o hatch tem menos porta-mala. Porque é hatch, né? Cada pergunta que vocês me fazem. E eis que finalmente entramos aqui dentro do polo. Temos encosto de cabeça, cinto de três pontos. Só para quem vai nas pontas, né? No meio, não tem. Só cinto abdominal e sem encosto de cabeça. É a época do carro. Agora, esse carro tem um negócio aqui muito interessante. Um truque. Você quer mais espaço para a cabeça? Faz assim, ó. Pronto. Aí sobra aqui. Uns três dedos e meio. Está solto aqui. Coisas normais, né? De Volkswagen da época, o teto soltava aqui o forrozinho. Mas isso aqui é tranquilo de arrumar. O dono vai dar um jeito. Mas olha o que temos aqui, galera. Alça PQP para todos. Até para o motorista tem alça PQP. Ô, louco, hein? Como diria o Kiko? Que coisa, não? Pois é. É. Inclusive, ó. Já deixou um like no vídeo? Deixa um like aí que você me ajuda muito. É uma gorjeta que você me dá, ó. De graça. Clica aí, ó. Está na tela inteira do celular. Só dá um clique. Aparece o likezinho aqui na ponta. Deixa um like que você me ajuda muito. O YouTube mudou as métricas, né? Se o canal não tem like, ele acaba não enviando vídeo para os inscritos. Ele acaba até desinscrevendo pessoas do canal se não deixam like. Então, se você puder, por favor, eu agradeço. Vamos falar aqui da qualidade da porta. Vidro. Não é um toque. E também não abre inteiro. Pelo menos tem vidro elétrico, né? Os carros hoje em dia, nem mais vidro elétrico atrás está tendo. Qualidade aqui da porta. Vamos lá. Aqui é prástico. Aqui já é o tecidinho. Solto aqui também, mas é tecidinho. Tem a caixinha de som. Aqui, normal. Olha aí. Borracha dupla aqui, hein? Aí nós gostam, hein? Aí nós curtiu. O que ajuda bastante aqui no isolamento, né? E a porta abre num ângulo bem da hora. Vamos lá. Vamos falar de espaço. Como você sabe muito bem, eu tenho 1,83m. E a condição aqui é essa? Olha aí, galera. Me sobra aqui três dedos e meio, né? Então, assim. Tô confortável, né? Não é, assim, um espaço de um ômega. Mas também no espaço de um mob. Tô confortável. Túnel central é muito alto, viu? Isso aqui atrapalha. Quem for no meio vai ter que brigar por espaço de pé aqui. Porque realmente é bem alto o túnel central. Não entendo o porquê. Esse carro só tração lá na frente. E dois porta-copos aqui também. Ou seja, é um banco de trás da época, né? Tem que se levar em consideração isso. Inclusive, agora isso aqui é mancado, hein? Não é bipartido o banco. Mancadona, hein, dona Volkswagen? O tecido é muito bom. Tem um relevo aqui, um negócio. Ele é todo furadinho. Gostei. Mas eu gosto mesmo. É lá do banco da frente. Então, vamos lá ver qual é que é. Porque eu curto bastante desse desenho aqui do Polo. Acho um desenho bem bonitão. Até para os dias de hoje, né? Eu lembro quando esse carro lançou. Eu babei no desenho. Achei bem da hora. Claro que não é nada soft touch. É plástico. Mas, ó. Muito bem acabadinho. Muito bem encaixado. É tudo muito harmonioso, né? Outra coisa que eu também acho bem da hora nesse carro é o banco, né? A gente tem regulagem de altura aqui do banco. Tudo manual, obviamente, né? Parece essa... Fazendo barulhinho? Parece aí. Deixa eu ver. Catraca de bicicleta. Bem da hora. Bem confortável. Embaixo do banco a gente tem o esconderijo ideal para o telefone da sua amante. Eu disse, amante, olha aqui. Tem uma gavetinha embaixo do banco, galera. Quem que vai procurar aqui? Ninguém. Bom, a não ser que a pessoa assistiu o vídeo, né? Aí você se ferrou. Agora, o que não é da hora é o volante. Que não tem ajuste de nada. Nem de altura, nem de profundidade, né? Ô, dona Volkswagen. Que mancada. Então, quer dizer, se eu tenho um metro e meio, a altura vai ser essa para mim dirigir. Se eu tiver dois metros e dez, também vai ser essa, né? O Polo depois foi recebendo novas versões, né? Versões mais acabadas, tal. Recebeu até versão com quatro airbags, dois airbags. Sei lá quantos airbags tinha. Esse aqui, por exemplo, não tem airbag. Então, assim, depende aí do ano que você for pegar da versão que você for pegar. Só lembra de não pegar o 1.0. Beleza? Vamos falar aqui da qualidade da porta. É como lá atrás, né? Aqui é plástico, plástico. Aqui já é tecidinho. Você vê que aqui o tecido não soltou. O tecido, meu, soft touch aqui. Gostei. Todos os vidros automáticos. Aqui na frente, um toque para descer e um toque para subir. Gostei. Borracha dupla. Aqui também, também gosto bastante. Aqui zero parafuso aparecendo. Bem legal. Travar, destravar a porta. Aqui o retrovisor, né? Elétrico aqui, bem bacana. Inclusive, algumas versões posteriores. Ele tem o tilt down do retrovisor. Quando você coloca ré. Esse retrovisor aí, do lado do passageiro, ele dá uma descidinha assim para você ver a guia. Bem da hora. Gostei. Gosto aqui das saídinhas de ar aqui, que podem travar, né? Eu gosto como que é o negócio de travamento aqui. Aqui é sem. É uma bola. E aqui é com. Tem o ar saindo do motorista. Isso aqui dá para entender. Agora, por que é uma bola? Não sei. Regulagem aqui da luminosidade do painel. Aqui farol. Obviamente, não temos farol automático. Nem limpador automático. Nem retrovisor fotocrômico, pela época do carro. Eu gosto que ele tem uma bandeja aqui, ó. Que vai todo. Todo o painelzão aqui tem essa bandeja. E aí você pode deixar aqui alguma coisa. Sei lá, um lencinho. Alguma coisa aqui de acesso rápido. Não é o lugar ideal para você colocar o telefone da sua amante ou do seu amante. Afinal de contas, fica aqui a amostra, né? Deixa aquele tic-tac. Se você der aquele arroto de cebola, né? Tá com a gatinha, tá com a gatinha aqui. Já coloca o tic-tac e já era. Eu gosto aqui em cima, que a gente tem um porta-pipoca. Que eu não sei por que que é isso. Mas que tem, tem, né? Não sei o que você vai deixar aqui. Mas que tem, tem. Temos aqui duas cedinhas de ar. Outra ali. Eu gosto que todas têm fechamento individual. Isso é muito legal. Aqui os botões sem atribuições, né? Aqui a versão mais simples do polo. Pisca alerta, desembaçador traseiro. Aqui espaço para o rádio. Não é original, mas é legal que é esse dois din, né? Então dá para você meter aqui uma central multimédia, se você quiser depois. E temos esses dois breguenites aqui. Lucão, o que que é isso daqui, hein? Isso aqui é muito legal. Numa versão mais cara do polo, você aperta. Isso é um porta-copes. Aí você coloca o seu copo. Quando você não está com o copo, você aperta de novo. E aí se guarda, sendo ideal para você tomar a sua groselha dentro do seu polo. Eu gosto. Mais um pouquinho abaixo, temos aqui ar-condicionado. Lembrando que tinha, inclusive, versão com ar-condicionado digital. Eu gosto, ó. Climatic. Não é ar-condicionado. Não, não, não. É climatic. Climatic. E aí tem aqui as temperaturas. Enfim, eu gosto. Porque aqui, ó. Do lado, do lado, tá vendo? Eu estou dirigindo aqui, ó. Coloco a mão aqui e mexo. Nada de tirar a minha atenção da estrada. Descendo aqui mais um pouquinho. Temos aqui um porta-trex com borrachinha. Gostei. E aqui fica escondido. Aqui, o cinzeiro, que eu gosto bastante aqui, ó. Pum, tomadinha 12 voltas aqui. Tem um buraquinho, talvez, para você deixar o seu cigarro aqui. Enfim, a hora que você quiser, você tira para limpar. E aí, aqui sim, ó. Você pode dobrar o telefone da sua amante. Escreve assim no papelzinho. Dobra da sua amante, da sua amante. E coloca aqui, ó. No sigilo, ninguém vai ver. Fica da hora. Vai por mim que você vai se dar bem. Ou você guarda no porta-luva. Porque a Volkswagen esqueceu de colocar uma mísera luzinha ali no porta-luva. Ai, dona Volkswagen, hein. Economizou, hein. Cinco centavos. Cinco centavos. Gosta? Alça a PQP para o motorista. Lucão, para que você serve? Para isso daqui, ó. Ó, ó. Viu? Não entendeu? Viu? Às vezes é um motorista idoso. Às vezes é uma pessoa com dificuldade de locomoção. Isso aqui ajuda muito. Muito. Montadoras, ó. Custa quanto? Seis, dez centavos? Ai, Lucão, eu não uso. Eu não preciso. Ó, Tiago, deixa eu contar para você uma coisa. O mundo vai além da sua realidade. Existem outras realidades. O mundo não é você. Você não é a criança mais especial do mundo. Existem pessoas que precisam. Isso daqui é muito legal. Seguindo mais aqui, temos o câmbio de encaixes muito gostoso. Cara, o câmbio desse carro... O Volkswagen sabe fazer câmbio, verdade? Você já dita. Ó, ó. Que câmbiozinho delícia, hein? Ó. Olha que câmbiozinho delicioso, hein? Hum. Gosto. Gosto bastante, Volkswagen. Verdade? Você já dita. Sabe fazer câmbios. Ó, se você ainda não me segue no Instagram, ó. Segue aí. Porque se você seguisse, você ia saber que ia ter vídeo desse carro. Então, siga já. Siga já. Se você já tem uns 35, 36 anos, você vai saber. Você vai entender a piada. Temos aqui um belíssimo console central entre os bancos. Então, nada de carpete aparecendo. Vindo mais pra cá, a gente tem, talvez, um porta-treco aqui. Eu não entendi o que era pra ser isso, né? Freio de mão tradicional. Dois porta-trecos. Aqui, talvez, cabe um celular. Talvez, cabe. E é isso aí. Você vê que é um carrinho que orna bastante as coisas, né? Muito, muito bem pensado esse tetinho preto, ó. Luzinha que você viu cair aqui o negócio. Mas tem uma luzinha aqui. Que é o que importa, né? Tem luzinha. Eu gosto. Obviamente, não é de LED, né? Isso aqui foi colocado depois. Agora, uma coisa que eu adoro nesse carro. Se liga nisso. Vamos supor que tá muito sol. Aí você baixa esse para-sol aqui. Mas tá mais sol ainda. Aí você baixa esse para-sol. Lucão, tá muito sol. Tem um micro para-sol aqui. Adorei. Adorei. Luzinha aqui normal, né? Individual. Ou as duas. Enfim, né? Tudo certo. Vamos falar aqui, então, do painel de instrumentos. E eis aqui o painel de instrumentos. Cara, eu adoro essa iluminaçãozinha azul. Isso aqui à noite fica lindo, cara. É muito bonitinho. Esse painel não tem aqui, essa versão, aliás, não tem o computador de bordo. Mas dá pra ver que é bem completinho, né? Aqui. Ora, conta giros bem grande. Temperatura do líquido de arrefecimento. Nível do combustível. E velocímetro, né? Quilometragem total, quilometragem parcial. E aqui, se eu seguro, eu zero o trip. E acabou, né? Até aqui eu pisca, enfim. Se eu giro aqui, aparecem as luzinhas aqui, normais. Enfim, e eis aqui. Opa, tá fazendo barulho que eu deixei a luz acesa. E eis aqui a chave. Chave canivete, Volkswagen normal. Lucão, você não mostrou o volante. Pois é, porque esse volante aqui, na verdade, é do Jetta, né? Foi colocado aqui nesse carro. Não é o volante original do Polo. Por isso até que tem as funções aqui. Enfim, por isso mesmo que, né? Não mostrei. Isso aí, o dono já comprou assim. De qualquer maneira, chega de falar. Vamos ver esse carro, dar um rolê e ver qual é que é. E fica até o final do vídeo que tem minha nota. Aliás, aqui o cinto tem regulagem de altura. Chupa essa manga Cruze Turbo. Que não tem, hein? Bora lá pra polemica? E é isso aí, galera. Olha aqui. A gente é a bordo do Polo. Finalmente, hein? Cara, como eu gosto desse carro. Esse carrinho, ó. Ó. Esse carrinho é um carrinho que assim, não tem defeito. Né? Lógico que, novamente, você tem que considerar a época do carro, né? Se você for um Enzo aí, você vai falar que é pouca potência pra 1.6. Mas pega os 1.6 da época, né? Mas assim, cara, tem um desempenho bem gostosinho. Um rodar... Ó, ó. Um rodar bem linear, assim, bem gostoso. Suspensão gostosa. É um carrinho bem gostoso de rodar. E, como o pessoal não sei, uma certa ignorância da época. Falava, ó, é a manutenção. É a manutenção de Audi. É a manutenção cara. É a manutenção de 1.6, cara. Para de falar asneira. E era um carro que não vendia bem. Isso se reflete no mercado de usados. Existem esses carros no mercado de usados. São carros bons. Mas que o pessoal não acha bonito. Não cai na graça do povo, né? E aí o pessoal não quer. Então, principalmente hoje, com essa loucura do preço do carro usado. Cara, esse é um carrinho muito bom. E como eu disse, você pega os mais novos. Já tem airbag. Pega uns modelos mais acima. Já tem um monte de geri-geri a mais. E é um carro muito confortável de rodar. Não só confortável de rodar, como ele é relativamente econômico. A gente está falando de... Lembrando que esse só na gasolina, tá? Então vamos falar de consumo, galera. A gente está falando de 9, 9,5. Na cidade, 11,5. Quase 12 na estrada. Claro que isso depende do pé. Depende do combustível. Depende do pneu que você está usando. Depende de tudo. Olha que desempenhozinho bacana. Ele é um carrinho bem esperto, cara. Bem esperto. Projetinho bem bacana. Um chãozinho bem gostoso de andar. Eu gosto do Polo. Eu acho que é um carro muito injustiçado. Como eu disse, você mete aí hoje, um ano de Polo aí. Qualquer ano dessa geração aqui. Na verdade, já é a segunda aqui no Brasil, né? Você mete aí, em 2005, 1,6. Compara com o Gol. Mesmo ano. O Gol é mais caro. O Gol 1,6 é mais caro. E o Polo é muito melhor. É um produto muito melhor do que o Gol. Ai, Lucão, você está falando mal do Gol? Não, não é isso. Presta atenção no que eu estou falando. Henrique. Se tem um Henrique me assistindo, ele vai achar que é com ele. Mas é um carrinho muito gostoso. E, cara, esse câmbio. Esse câmbio é uma delícia de andar. Esse câmbio é uma delícia. Os encaixes, olha. Olha. Que carrinho da hora de andar. Que carrinho da hora. É um carro, assim, que vai te oferecer muito mais que um Gol, por menos. E, lógico, né? Ai, Lucão, eu não gosto da traseira do CEDA. Pega o hatch. Você vai ter menos porta-mala. Só que você vai ter um visualzinho mais despojado, mais bonitinho ali. É a mesma coisa. O hatch CD é a mesma coisa. Só muda a traseira. De qualquer maneira, galera, vamos nos aproximando aqui para a nossa prova de fogo. Temos duas pessoas a bordo. Ar ligado. Manter aqui o Cinquentinha. Vamos ver. Subir aqui a Avenida Pompeia. Cinquentinha, terceira marcha. Vai que vai, hein? Deve tirar o pé. Vai que vai. Carrinho bem legal, hein? Realmente, galera, aqui na estrada é um carrinho muito ágil. Você vê que a hora que ele embala, vai embora. Vai embora. Claro que também tem que se levar em consideração a época. Se esse carro aqui tivesse seis marchas, hum, esse consumo na estrada ia ser maravilhoso. Ó, estamos aqui com o ar ligado, duas pessoas, uma subidinha. Ó, vai rendendo. Vai rendendo. Vai rendendo. Tá vendo? Vamos ver se o Prisma aqui ia ajudar a gente. A gente consegue... Eu queria mandar um parabéns, viu? Para quem tem esse prazer de ficar na esquerda andando devagar. Olha, dá um beijo para esse cidadão. Brincadeira. É o prazer da pessoa. Mas, enfim, galera. Enfim, vamos lá. A gente consegue... Assim, ele é um carro estável. Ele tem um chão muito bom, como eu já comentei. E aqui, ó. Vamos manter aqui o 110. Ó. Obrigado, Prisma. Obrigado. A gente fica a 3.500, 3.300 giros, vai. Que, novamente, se a gente tivesse uma sexta marcha, né? Esse giro aí ia cair bastante. Claro que, para a época, isso nem era comum, né? Pensar em sexta marcha. Mas, cara, olha como anda bem o carro. A gente tem um bom isolamento acústico aqui, que eu falei da borracha dupla. Olha, tá 120 aqui, ó. Só escuta um pouco do motor, né? Faltou muita acústica, né, dona avô? Faltou muita acústica. É um carrinho muito esperto. Anda bem, ó. Tem um chãozinho gostoso. Cara, e pelo valor. É um baita de um custo-benefício. Bem acabado, completinho. Isso aqui que a gente ainda está dirigindo uma das primeiras versões. Uma versãozinha um pouco mais básica, né? Não tem todos os guere-gueres. Cara, é um carro muito gostoso. Direção gostosa, suspensão gostosa. Anda bem, freia bem, baixa manutenção. O que mais você quer? O consumo, ele é condizente com a época, né? Não adianta você querer comparar, por exemplo, com o consumo aí de um 1.3 Firefly novo da Fiat. Não dá. Consumo condizente para a época. É um carrinho gostoso de andar. O negócio é o seguinte, galera. Vamos fazer o 0 a 100. Ar desligado. Duas pessoas a bordo. 3, 2, 1. Vai. 100. Será que foi mais rápido do que ele que não deve ser mencionado? O Territory. Não sei. Eu estou aqui, eu não estou vendo quanto que fez. Vocês me dizem nos comentários. Mas é um carrinho bem gostoso de andar, galera. Bem gostoso. Novamente, excelente custo-benefício. Você está procurando um carro nessa faixa de preço. Vai dar uma olhada em um. Claro que, né? Sempre leva um mecânico, sempre olha o carro antes, né? Faça lá a consulta veicular. Nossos parceiros aqui, olha o carro, coloca aí o código aqui do canal. Carro-chefe que você ganha o desconto, você faz lá a checagem só com a placa do carro. Você vai lá na hora, digita a placa, na hora sai. Você já teve passagem por leilão, sinistro, histórico lá de manutenção na concessionária, os donos que o carro já teve, você está enrolado em processo judicial, você vê tudo. Mas, cara, nessa faixa de preço, olha, está ali. Um dos campeões de custo-benefício. Um dos campeões de custo-benefício. Porque você vai comprar um carro usado, você precisa ver isso. Custo-benefício. Preço de manutenção, consumo, conforto, problemas crônicos. Esse aqui é um carro que não tem problema crônico. Então, assim, está procurando um carrinho nessa faixa de preço, vai ver um Polo que é super aprovado. E esse foi o Volkswagen Polo 2004, barra 2005, 2005, 2004, tanto faz. Nota 9. É um carro muito completo. É um carro gostoso de dirigir, gostoso de andar, relativamente econômico. Aí tem que se levar em consideração que é 1.6, tem que se levar em consideração a época. Bem espaçoso, bem tranquilíssimo de manter. Esse motor aí é super suave de manter. Portanto, se você procura um carrinho usado, você tem que conhecer esse daqui, sim. Na época que ele era zero, o pessoal não gostava, torcia o nariz. Falava que a manutenção é muito cara. Sendo que é o mesmo motor 1.6 que o Gol usava. O mesmo motor 1.6 que o Fox 2022 usa. É um carro que, sim, vale a pena você conhecer. Tanto o hatch quanto o sedã. Então, eu sou isso aqui no canal para você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!